Cripto Miners, se você quer saber se é bom, se funciona, se vale a pena, se realmente é pra você, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo, todo o passo a passo, pra você saber se é realmente pra você. Gente, só que logo aqui no início eu vou fazer um alerta muito importante pra que você tenha acesso seguro, não caia em golpe, em cilada, já vou deixar aqui na descrição do vídeo também afixado no primeiro comentário o site oficial do Cripto Miners pra que você tenha acesso seguro, o site é criptografado, os chatos ficam protegidos e não caia em nenhuma cilada. Feito esse ponto de atenção, vamos dar continuidade ao vídeo que eu vou explicar tudo pra você saber se o Cripto Miners realmente vai mudar a sua vida. Eles operam, gente, com maquininha de última geração, KVM, e todas são aliadas à tecnologia Swift Block, e essa combinação da tecnologia com as maquininhas, gente, possibilita a todos os clientes da Cripto Miners terem resultados maravilhosos. Os saques podem ser realizados em qualquer tempo, após a aprovação do crédito, que pode levar um período médio mínimo de 4 horas até 3 dias úteis a ser efetivado. E os limites, gente, de saque variam de usuário, é tudo calculado dentro da plataforma. Normalmente, cada usuário vai fazer seu primeiro saque em até 10 dias. É possível fazer mineração de criptomoedas na nuvem, compra, gente, via cartão de crédito, estão indisponíveis. Tudo na Cripto Miners é pensado, gente, foi desenvolvido pra poder fazer a melhor mineração de criptomoedas que tem no mercado. E estar com eles é estar dentro da revolução digital. Gente, você tem possibilidade de ter suporte em tempo integral, 7 dias da semana, 24 horas por dia, equipamentos de alta qualidade para maximizar seus lucros, vários especialistas à sua disposição. Você tem acesso à análise de lucro detalhada, como acabei de dizer, mineração de alto rendimento na nuvem, segurança absoluta de dados. E aí, pra você fazer a sua primeira mineração, basta fazer o seu cadastro, selecionar o seu plano ideal. Existem três planos, já vou te falar logo a seguir como que funciona. Mineração contínua e já passa pro passo de recebimento de lucros. E existem três planos, o Gold, o Diamonds e o Silver, com opções de uma, duas ou até quatro maquininhas. Os planos Diamonds e Gold possuem tecnologia Swift Block, todos eles, gente, prontos pra você fazer a mineração mais avançada das criptomoedas. Se você já quiser escolher seu plano, é só clicar aqui no site oficial, que eu deixei na descrição do vídeo, escolher o seu plano, as maquininhas. Tem todas as informações que eu falei aqui no vídeo, aqui abaixo. Clica pra conferir. Se você já faz parte, gente, da Crypto Miners, deixa aqui também pra mim nos comentários quanto que você já conseguiu fatorar, qual é a sua experiência com a Crypto Miners. Me conta aqui, né, quanto que você já tem de criptomoedas, qual é a sua experiência, porque a gente ajuda as pessoas com as informações que eu trouxe e também depoimentos de vocês. Espero ter te ajudado. Fico por aqui, até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.